Quinas, de 70 anos de idade, primeiro foi em direção à equipa da Espanha. Hesitou e mudou de direção. Devorou a carne em frente à camisola de Cristiano Ronaldo, mostrando que o jogo será a favor de Portugal. Porque o crocodilo Quinas hesitou muito, os apoiantes de Portugal esperam um jogo difícil. Portugal vai ganhar um zero, mas vai ser um jogo muito difícil. E, quiçá, com prolongamento. Porque não é habitual que o Quinas, em situações destas, perante a comida à frente, hesite e pense para onde vai comer. De facto, eu quero crer que, com base naquilo que ele nos transmitiu, que vai ser um jogo difícil, Portugal vai ganhar um zero. E acredito que vai ser golo do Cristiano Ronaldo. O Quinas já adivinhou a vitória de Portugal por 2 a 1 no jogo diante da Holanda. Desta vez, o Quinas até derrubou o jogador espanhol neste preságio. A expectativa é grande em ver se a intuição do animal será mesmo a favor de Portugal. Ele realmente esteve muito hesitante, o que nos faz pensar que vai ser um jogo muito, muito difícil. Mas ele decidiu por Portugal, como um jogador português. E eu acredito que desta vez, em vez de... Não, nem vai marcar. Vai marcar um golo. E vai dar a vitória a Portugal. Eu também, realmente, fui um bocado ranhido. Mas penso que Portugal vai ganhar. A minha opinião é diferente. Penso que é Cristiano Ronaldo que vai marcar. E viva Portugal, sim. O jogo das meias finais entre Portugal e Espanha é aguardado com muito entusiasmo na cidade da Beira.